Olá, eu sou a Bianca, eu sou fisioterapeuta formada pela Uninove há 13 anos. Hoje eu sou intensivista de um hospital de grande porte em São Paulo e estou na luta contra o Covid-19 em um hospital de campanha. A Uninove me deu base e me preparou para passar nas provas de especializações. Hoje eu sou uma especialista em fisioterapia respiratória. Tudo o que sou hoje, tudo o que eu conquistei e toda a minha vida profissional, eu devo à Uninove e aos professores que tiveram toda a dedicação, todo o empenho comigo e até hoje eles me acompanham. Aqui está o meu muito obrigada a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto